Só de olhar o estado de calamidade Que se encontra nossa cidade É de apertar o coração Dói demais ver que a água não deixou nada Vence então na bicharada Sem casa e sem ração Oh meu amigo, seja pouco consciente Faça uma doação, ajude os bichos carentes Aqui os animais perderam tudo com a enchente Um precisa do outro e bicho precisa de gente Oh meu amigo, seja pouco consciente Faça uma doação, ajude os bichos carentes Aqui os animais perderam tudo com a enchente Um precisa do outro e bicho precisa de gente Faz o pique solidário Faz o pique solidário Faz o pique solidário Faz o pique solidário Vem ao meu povo brasileiro Pedir um pouquinho de atenção Olhem para os nossos bichinhos E faça sua doação Bicharada